Música Sistema Faeng fazendo e acontecendo aqui no programa Bem, medalha do mérito rural 2019, nosso Roberto Simões, presidente do Sistema Faeng Que soma conteúdo aí para o desenvolvimento não só de Minas Gerais, mas do Brasil Bem, essa medalha teve com uma grande homenageada a Tereza Cristina Corrêa Nossa ministra da agricultura e pecuária e abastecimento Vamos lá, roda a VT, grande abraço também ao Lauro Diniz, nosso parceiro aí Desde os bons tempos aí do jornalismo, roda a VT Música Música Nós estamos aqui na sede do Cicepote É onde vamos fazer hoje a cerimônia da medalha do mérito rural Que na verdade é uma comemoração do dia do produtor rural mineiro Mas o grande objeto é homenagear os nossos produtores Mostrar à sociedade quem são essas pessoas Hoje são em número de 10 Alguns sindicatos que se destacam, dessa vez são 4 E outras pessoas de outras áreas que nos ajudam Um técnico científico Um de comunicação esse ano E uma homenagem especial que nós estamos fazendo esse ano Para o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais Por suas ações espetaculares, eu diria até heróicas Durante aqueles tristes episódios de Mariana e de Brumadinho Principalmente com tantas vítimas E depois eles foram até convocados também para ajudar em episódios na África Então é uma nossa homenagem especial a essa corporação Então é isso que estamos fazendo hoje É um dia de comemorar De mostrar quem somos nós do agro para a sociedade em geral Esse é o grande objetivo Emoção de receber essa homenagem Muito grande Porque eu passei uma parte da minha vida aqui Casei com mineiro Tenho a família do meu marido todo aqui Foi uma emoção muito grande Nesse momento nós estamos sendo reconhecidos em todo o Brasil Por uma efetividade muito grande E principalmente por um respeito muito grande A todas as famílias que perderam seus entes queridos Não obstante, estamos trabalhando de uma forma muito empenhada Muito dedicada E isso tem sido reconhecido em todo o Brasil E é um exemplo para todas as gerações Para todos os brasileiros De um respeito muito grande E de um trabalho que nós fazemos com muito amor a todos os brasileiros E de um trabalho que nós fazemos com muito amor a todos os brasileiros E de um trabalho que nós fazemos com muito amor a todos os brasileiros